Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Bentes, eu sou diretor acadêmico do site qconcursos.com e estou aqui no blog da Folha Dirigida para dar algumas dicas sobre concursos públicos para vocês, certo? Bom, a dica de hoje se refere aos exames psicotécnicos, que chocam muitas pessoas, inclusive a própria Folha recebe uma série de pedidos sobre comentários de concursos, etc. E vou me basear um pouco nessa sensibilidade nossa em receber todos esses pedidos para comentar essa questão do exame psicotécnico, tá? Então, ao longo da minha exposição, eu vou consultar algumas dessas mensagens enviadas a nós. Muito bem, primeiro, o que é o exame psicotécnico? Exame psicotécnico é um tipo de exame para constatar uma certa rigidez mental, comportamental do candidato. Então, por alguns testes, por alguns indicativos, você consegue saber se aquele candidato tem capacidade psicológica de exercer uma função. É um exame muito comum, por exemplo, em concurso em que você exige uma certa coordenação motora, em que você tenha que ter um controle psicológico, emocional muito grande, como, por exemplo, concursos policiais, né? É raro ter concursos policiais em que você não tem exame psicotécnico, certo? Muito bem, qual o grande problema do exame psicotécnico? O que vai cair? O que vai ser cobrado? Como vai ser esse exame? Bom, antes de falar isso, né, uma pergunta também de um dos nossos assinantes aqui do blog, da Folha Dirigida, é a seguinte, quais tipos de perguntas são feitas e como eu posso me preparar para esse tipo de teste psicotécnico? Muito bem, a grande questão é que o teste é feito com algumas pegadinhas, com algumas armadilhas, né? Para que justamente o psicólogo vai fazer a análise final, possa constatar se você tem essa ingidez mental, esse controle emocional. Então, por exemplo, desenhos são cobrados, você desenhar algumas coisas, desenhar uma casa, desenhar uma árvore, né? Algumas perguntas capciosas são feitas, por exemplo, tem alguns colegas, né, que foram aprovados em concurso para delegado, delegado estadual e que passaram para um exame psicotécnico muito problemático, assim, longo, né, de várias horas, com perguntas, com exame escrito também. Uma das perguntas, né, muito interessante foi a seguinte, se por acaso você estiver investigando seu pai, você investigaria? Você iria realmente concluir um inquérito como delegado no sentido de propor que o Ministério Público fizesse a denúncia contra o seu pai? Quer dizer, é uma pergunta capciosa. Se o sujeito responde que sim, o psicólogo pode suspeitar. E se ele responde que não, talvez o poder público duvide da capacidade de honestidade, de imparcialidade que ele tem para exercer a função policial, né? Qual era a pergunta, qual era a resposta correta? A resposta correta era dizer que não. Quer dizer, a resposta correta, segundo o exame psicotécnico, era você dizer que não investigaria o seu pai, porque isso demonstra que você é uma pessoa normal, demonstra que você teria certos problemas, teria uma certa subjetividade, uma certa parcialidade para investigar o próprio pai. Quer dizer, problemático, né? Como é que nós, candidatos, não, eu não, mas vocês, candidatos a concursos públicos, podem se preparar para um teste desse? Se for um teste de desenho, paciência, você vai tentar fazer o desenho por conta própria, né? Não tem muito como você se preparar para isso, até tem, mas não tem muito, né? Agora, como é que você se prepara para uma pergunta inédita criada pelo psicólogo, né? A grande recomendação que eu dou aos candidatos é a seguinte, no exame psicotécnico, tente se comportar da maneira mais normal possível, como o homem médio, né? Um termo que é muito usado na linguagem jurídica, como o homem médio atuaria, como o homem médio responderia? Você tem que se comportar de maneira normal, não sair muito de uma mediana de comportamento, não ser muito radical, né? Por exemplo, se perguntarem para você se você tem que entrar numa casa em chamas, você tem que responder sempre em cima do muro, você tem que dizer, olha, se tiver condição de eu sair vivo com a vítima, eu iria. Agora, se não tiver condições, talvez eu não iria, eu iria ligar, né? Para uma equipe de socorro, para pedir auxílio, etc. Esse tipo de resposta. Não podem ser respostas muito radicais, não podem ser respostas extremadas, você não pode se situar nos polos do sim ou não, sem sempre ficar no talvez, no mediano, etc., que é mais ou menos a resposta normal de todas as pessoas. Uma outra dica que eu posso dar também é a preparação. Infelizmente, como o exame psicotécnico é complexo, eu tenho inclusive colegas que não passaram no exame psicotécnico, né? Tem até um caso famoso, obviamente, não vou dizer quem, né? Mas uma amiga que não passou no teste psicotécnico e que o relatório final, né? O diagnóstico feito pelo psicólogo, né? Foi o laudo, né? Foi de que ela não tinha agressividade suficiente para exercer a função policial. Isso suscita várias perguntas, então a pessoa precisa ser agressiva para ser policial? E segundo, realmente, eu não acho que seja problema que ela tenha agressividade suficiente, ela tem agressividade normal de qualquer outra pessoa para exercer a função policial. Então, veja, muito subjetivo, né? Eu dei algumas dicas para vocês, mas como vocês podem se preparar para psicotécnico? Pode tentar achar na internet alguns exames psicotécnicos, né? Principalmente escritos para saber como você deve se comportar. Você pode, sim, tentar procurar professores, né? Psicólogos, evidentemente, que preparam para esse exame psicotécnico, né? Você pode ler materiais também que falam sobre como são os exames psicotécnicos, mas eu não me descuidaria muito desses exames, porque, como eu falei para vocês, conheço pessoa que foi reprovada nesse concurso, você tem que fazer o concurso de novo, para vocês terem uma ideia, e foi aprovada novamente. Então, quer dizer, se foi aprovada uma segunda vez, deveria ser aprovada uma primeira vez, né? E esses exames efetivamente reprova. Então, não discute tanto assim do exame psicotécnico, certo? Bom, essa é a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até mais.